É isso aí meus amigos, hoje aqui a gente vai falar de um assunto que o pessoal me pergunta demais, muito demais Arrefecimento, posso limpar o meu sistema se ele estiver muito sujo? Essa é uma pergunta que eu recebo direto de uns vídeos que eu fiz limpeza e tal E o pessoal pergunta, meu sistema está muito sujo, está bem ali, barroso e tal, posso fazer limpeza? Bom, eu vou passar aqui a dica para vocês E outra coisa aqui, desse anti-chama, logo eu mostro para vocês, está cortado Vou mostrar para vocês aqui como é que é o funcionamento do anti-chama cortado Esse aqui foi o que a gente trocou por último, vou deixar o link aí no card e na descrição Esse aqui foi quando eu peguei o carro e troquei Então esse aqui eu troquei com 20.000 km Esse aqui eu troquei quando eu peguei o carro, não sei quanto estava montado no carro Enfim, logo a gente vai ver Posso fazer uma limpeza no arrefecimento se estiver muito sujo? Turma, existem os riscos? É, existem os riscos e são grandes Se você já tem um sistema que está mais ou menos, ele não está tão comprometido Você vai fazer a limpeza, vai ficar show de bola Limpinho, aditivo correto, tudo beleza Eu tenho essa ferramenta aqui que eu fiz Foi tudo sobra de peças Esse aqui é tubo de PVC para água quente Então já tinha, gastei praticamente nada Só que quebrou, tive que refazer aqui Mas vou deixar também na descrição o link do Mercado Livre Que já vende ele todo prontinho Se você não quiser fazer, comprar, ir lá comprar O preço fica até mais ou menos parecido Todo de metal, top Ou se quiser fazer, tem lá também todas as peças para você comprar separadamente Então olha só, turma, quando você está com um sistema muito comprometido A sua carcaça da válvula termostática já está vazando Às vezes você está com um sistema preto Esse preto, turma, não é barro, isso é ferrugem E está com um sistema bem comprometido, radiador bem comprometido Porém, seu sistema está funcionando Está ok lá, está funcionando Aí você decide fazer uma limpeza Tenha em mente que toda vez que você fizer uma limpeza com um sistema muito sujo É possível que haja vazamentos em vários pontos Bomba d'água, carcaça da válvula termostática Tubo d'água que passa aqui atrás Isso, turma, serve para qualquer carro Não somente aqui o Volkswagen que eu estou mostrando para vocês Que é o carro que eu tenho Que a gente é um canal aqui de autoentusiasta Mas serve para qualquer carro Ah, posso usar aquele limpa-radiador, radinac Tem várias marcas aí Da Colby, limpa-radiador para deixar zero Então, se você está sendo comprometido Ele vai arrancar toda a sujeira, toda a ferrugem que está ali E às vezes, essa pequena ferrugem está tampando o furo E não está deixando vazar Aí você vem com limpa-radiador E tira essa craca toda Aí revela o vazamento Aí você vai colocar o aditivo, beleza Começa a utilizar o carro e vai dar vazamento Então, eu vou dar aqui uma opinião Porque todo mundo sabe aonde o carro aperta Se você está com dinheiro ou não Caso você queira fazer uma limpeza Tenha pelo menos um dinheirinho Ou uma condição de arrumar se tiver algum problema Beleza? Então, não faça em casa Se você não tiver com aquela condição no momento De corrigir caso haja um vazamento Ah, mas eu quero arriscar Mesmo assim eu quero arriscar Beleza Pode arriscar Pode ser que não tenha nenhum vazamento Pode Pode, você vai fazer aqui Vai ficar show de bola Há o risco de você fazer E você acabar gastando um dinheiro ferrado Vai vazar na sua bomba d'água Olha só o trampo, turma Vai mexer em bomba d'água Vai mexer em cavalete de válvula termostática Radiador Você acabou criando um problema que você não estava esperando Mas se você quer fazer Ah, eu quero deixar meu sistema limpo Estou com dinheiro aqui, uma condição que se caso haja algum problema fazer Beleza, faça que é muito bom você estar com o sistema limpinho Se o seu sistema já está limpo Não espere ele sujar muito para fazer limpeza novamente Faça aí ou anualmente a cada dois anos a limpeza do sistema E você vai garantir que não está comprometido nenhum dos seus componentes Faça preventivamente Aqui no antichama Eu abri esse antichama aqui Ah, legal né Esse daqui foi o que eu troquei quando eu peguei o carro Não sei quilometragem que estava Não sei Mas dá para perceber que ele estava aqui um pouco comprometido Ele tem aqui o labirinto Deixa eu acender aqui Ele tem aqui esse labirinto Que faz a divisão do óleo e do vapor Aqui ele volta o óleo lá para o cárter E olha só como que estava Já bem né Com uma crosta né Bem grossa Isso daqui sai Deixa eu tirar aqui Olha só isso aqui tudo turma É borra Isso tudo aqui é borra seca É borra Olha só como que estava Esse daqui é o antichama do Volkswagen Tirar toda a água Porque aqui é uma espécie de labirinto Imagina se fica alguma água empossada Né Se fica Deixa aqui Se fica alguma água empossada aqui no cantinho Quando você for funcionar o carro Pode ir a água ali para o seu TBI E outra coisa também Que eu não acho assim muito legal Você reaproveitar o antichama Na questão aqui dos anéis de vedação Né Como tem dois Dois anéis né Esse daqui E aquele dali Ele vai deformar Aí pode ser que ele não Esteja vedando corretamente Se você não tiver uma vedação boa Vai vazar E só para lembrar Nesse vídeo aqui Da troca que eu fiz do antichama Essa daqui é a mangueira do antichama Não deixa de olhar Essa mangueirinha aqui Que ela costuma entupir Né Aqui ó Costuma entupir Justamente ali no coletor Beleza? Ali tem uma pressão negativa Tem um vácuo Tá? E tem que estar com o funcionamento perfeito Para que não Suba óleo Ali para o seu TBI Legal né? Vídeozão com bastante informação aí De perguntas e dúvidas De vocês Se tiver alguma dúvida aí Deixa nos comentários Que ele pode virar vídeo Então é isso aí Se você já gostou desse vídeo aí Vai deixando aqui like maroto aí no vídeo Compartilhe nas suas redes sociais Se inscreva no canal Mega Dicas E é isso aí Um abraço meus amigos E com Deus Tchau E com Deus Tchau 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 Tchau